Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de last day e galera hoje eu vou trazer um vídeo sensacional aqui para vocês tudo bem de como conseguir aí o seu cachorro amigo de verdade galera sensacional e é o seguinte beleza até vou fazer uma playlist aí como conseguir o seu cachorro. amigo de verdade pois eu já gravei aí beleza eu evoluindo esses cachorros aí e vou explicar aqui para vocês neste vídeo aqui qual é o bug para você poder tá conseguindo o amigo de verdade tá vou explicar passo a passo aqui como que faz para você poder tá limpando dados ou colando pasta e você escolhe qual método você achar melhor tudo bem ressaltando esse você for limpar dados primeiro é verifique se você está conectado aqui no jogo tudo bem se tiver que desconectar é porque está conectado no jogo se não tiver galera pesquisa aí vai lá conecte-se no jogo para não ter nenhum problema tudo bem e para o que você vai precisar aqui para poder tá evoluindo e ganhando o seu cachorro aí amigo de verdade beleza primeiramente você vai precisar desta ração seca aqui tudo bem ó contém todos os ingredientes e micro elementos necessários para uma dieta saudável para seu mascote beleza galera então você vai precisar deste item aqui e você vai precisar destes cachorros que estão aqui também com habilidade de astúcia na base você mano é melhor se você não tiver o máximo que se eu não me engano é 1,25 pode ver que eu estou com todos com 1,25 tá é não mano eu não vi um cachorro com habilidade maior que essa mas você coloca aí o que você tiver tá você vai eu vou colocar aqui já ração não precisa colocar comida só sua ração já tá bom tá mas eu vou colocar um pouquinho ali também e o que acontece ó você colocando esta ração vai aumentar as chances aí de vir cachorro de level 4 sem ela não vai vir beleza galera mano não vai vir não vai vir sem ração não vem beleza e os cachorros aqui de astúcia também para poder tá te ajudando aí eu já separei aqui já fiquei colando pasta aqui e vi que esses três aqueles vão vir level 4 tá esses outros aqui eu não vou abrir é como são da mesma raça esses aqui ó é só um deles ia vir level 4 eu escolhi este daqui vou deixar esses aqui para a próxima leva e tentar pegar amigo de verdade na próxima leva tá vou juntando mais cachorros uma dica também é você juntar a maior quantidade de cachorros que você tem bem e é o seguinte agora vamos primeiramente eu vou abrir esses cachorros deixa eu ver se eu coloquei a ação aqui né apareceu o torneio tá tudo certo ali a ração beleza agora vamos cruzar aqui beleza primeiro o de level 4 eu vou ensinar o primeiro método limpando dados então este método que eu vou fazer aqui é limpando dados tudo bem acompanha o vídeo aí que eu vou ensinar também como colar pasta beleza então vamos lá primeiro vamos sacrificar aqui esses dogzinhos de level baixo e valendo ressaltar tá galera é tem os vídeos anteriores aí eu cruzando os cachorros tudo mais só vir aí na descrição tá pra você não ficar aí perdido né galera sem entender muito bem beleza então vamos modificar esses três aqui e agora vamos para o dark beleza o dark ele vai vir um level 4 aqui vamos ver as habilidades que vai vir nele ó viu líder e já veio com amigo de verdade galera sensacional beleza sensacional aí o que que eu vou fazer este daqui galera eu já vou ficar com ele eu já vou limpar dados aqui explicar pra vocês mas eu já vou ficar com ele beleza galera eu já vou ficar com este cachorro aqui e agora eu vou clicar aqui em ok como eu vou ficar com esse cachorro aqui já amigo de verdade aí que que eu vou fazer eu vou sair do mapa e vou entrar novamente pra poder dar um autosave aí no jogo tudo bem pra dar um autosave no jogo beleza então vamos lá deixa eu sair aqui do mapa aqui vamos comer um negocinho então eu já fiz um autosave aqui do jogo tá galera mano sensacional ó já conseguimos aí mais um amigo de verdade mano então galera merece seu joinha aí hein mano já logo de primeira já tenho mais um amigo de verdade aqui da categoria husk em e de líder olha mais 5 aumento dano causado por todos os cães em mais 5 galera show de bola agora vamos ver os outros aqui tá tá com efeito aqui ainda né ó na caixa de ração beleza vamos ver se não vai como eu dei autosave aqui eu espero que não interfira nada e esses cachorros continuam vindo level 4 tá então vamos lá modificar ó level 4 galera cão de caça astúcia nossa mano se vem de uma moeda ia ser sensacional tá galera nossa mano se vem de uma moeda agora ia ser sensacional tá nossa mano olha cão de caça e astúcia deixa eu ver a mas eu o astúcia baixo então não ia servir pra muita coisa não tá agora vou vou ensinar pra vocês como limpar dados tá é vamos primeiro pegar esses simpsons aqui vamos dar vamos ver o que ele vai vir né já que eu vou limpar dados mesmo astúcia vamos ver astúcia ó ele veio com astúcia 1,25 hein muito bom agora como é que eu vou fazer aí pra limpar dados tá galera vou mano não vou fechar o jogo beleza vou minimizar ele aqui beleza eu já tô aqui você vai lá em é em configurações ajustes é procura aplicativos em aplicativos você vai em memória interna tá galera vou mostrar aqui pra vocês ó armazenamento beleza 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 é porque cada celular aí é diferente mas você vai achar em aplicativos tudo mais armazenamento aqui vai limpar o cachê e vai limpar os dados do jogo tá galera valendo ressaltar aí que você precisa estar conectado na sua conta aí pra poder tá fazendo este procedimento tá pra não ter nenhum erro esse vídeo esse vídeo aqui vai ser completo vou ensinar para vocês também como limpar dados e colar pasta hein então vou fazer um vídeo separado né também ensinando como limpar dados e colar pasta mas esse dia que já vai ser um completão aí então já se inscreva seja muito bem vindo aqui você vai clicar em sim beleza ó agora aqui teve mudanças tá galera você vai esperar ali carregar né a vai clicar em restaurar aqui aqui coloca o código vamos colocar aqui o código 22 33 e espera beleza galera espera aparecer os servidores ó apareceu os servidores agora sim você clica em jogar e em confirmar tá galera porque senão tá dando erro aí se você colocar em confirmar ali depois vocês clicar no servidor em jogar você vai iniciar a conta do zero beleza então é até importante você repassar esse vídeo aí é deste novo método aí de como limpar dados porque mudou tá então vamos lá que agora é sucesso voltar para base aí para ver se a gente consegue uma nova categoria de cachorro tudo bem e galera voltamos aqui ó pode ver que o cachorro ele resetou tudo bem agora vou ensinar para vocês aí como fazer o esquema de colar pasta beleza beleza então você não vai fazer nada aqui beleza até o cachorro que eu tinha colocado aqui ele voltou deixa eu colocar ele aqui de volta beleza agora vou ensinar para vocês como fazer o esquema de colar pasta primeiramente você vai ter que fazer um auto save do jogo tá deixa eu pegar alguma coisa aqui das mensagens para fazer um auto save aqui pegar os bilhetes aqui mesmo beleza já fez um auto save aqui tá tá pegando os bilhetes ali você pode sair entrar na base e tá faz um auto save do seu jogo aí e você fecha ele completamente fecha o jogo e agora você vai no administrador de arquivos beleza galera se você não tiver o administrador de arquivos é deixe nos comentários que eu coloco na eu coloco nos comentários um link da playstore beleza o meu já vem já veio no celular aí você pode estar utilizando o que já vem no seu celular tá aqui que você vai fazer você vai memória interna do seu celular procurar 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 você vai entrar em data beleza galera clicou em data você vai procurar esta pasta escrito zumbi survival craft aí você clica aqui em copiar esta pasta beleza seleciona ela copiar e vai perguntar aonde que você quer tá salvando esta pasta aí beleza galera eu vou salvar e aconselho você tá fazendo isso também dentro da memória interna vou lá em android novamente e aqui você cria uma pasta beleza pode ver que a pasta que ela tá em backup last day beleza vou abrir esta pasta aqui e vou selecionar beleza como já tem uma salva ali eu vou aplicar todos os arquivos e subscrever é até bom você fazer isso aqui para você ter a pasta do seu jogo salva tá isso aqui é como você salvar o seu jogo aí beleza sensacional sem nenhuma dúvida vamos voltar lá no jogo lá pode ver que ele tá fechado completamente agora eu vou abrir o jogo novamente seu jogo ele tá salvo aquela pasta anterior lá dentro do mapa beleza agora eu vou voltar com vocês já lá dentro do mapa bem então vamos lá então beleza galera já voltei aqui a nossa pasta já está salva do jogo né então vamos evoluir aqui o cachorro beleza vamos ver se dá sorte aqui ou qual habilidade que ele vai vir ó levei 4 ó não veio habilidades boas mas pode ver que mudou beleza vai mudando as habilidades aqui também não veio nenhuma habilidade boa hein galera o negócio é o negócio é o seguinte agora que eu vou fazer é você fecha o jogo completamente de novo beleza vamos fechar o jogo completamente você vai lá no seu administrador de arquivos na pasta de backup que você salvou copia esta pasta beleza 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 vamos copiar a pasta e vai te pedir aí aonde que você quer colocar esta pasta e onde que é lá na memória interna beleza android data e aonde você tinha copiado aquela pasta lá ó agora você vai subscrever ela aqui ó você vai substituir ó beleza aí vai voltar aquela parte do jogo anterior lá que você salvou tá lembrado então agora vai salvar esta parte eu acho bem mais simples fazendo assim colando pasta é pode parecer um pouquinho difícil no começo mas depois que você pega o esquema fica muito mais fácil tá galera limpar dados mesmo eu só utiliza aí em invasões beleza e agora a gente vai entrar no jogo lá de novo beleza galera e eu vou mostrar para vocês aqui agora já lá na base lá para ver se a gente consegue um cachorro aí com habilidade legal hein simbora e galera prontinho a pasta já foi substituída tudo bem os cachorros eles voltaram ao level anterior então mano perfeito tá galera ensinei como limpar dados como colar pasta se tiver alguma dúvida deixe nos comentários entra no grupo no grupo do whatsapp e tudo bem então até aqui tudo explicado beleza agora é só você fazer esse procedimento até você conseguir um cachorro aí amigo de verdade esse daqui se eu não me engano ele só vem só com aquela habilidade da moeda tá eu não vi ele não consegui de jeito nenhum amigo de verdade aí o que que você vai fazer tá galera recapitulando primeiro você vai ter que acompanhar os vídeos anteriores tá galera que você vai precisar evoluir de level 1 pro level 1 level 2 eu ensino tudo como cruzar tá esses cachorros aí até obter o de level 4 beleza aí você vai juntando aí bastante bastante cachorro quando você ver que você conseguiu de level 4 você vai colando pasta e vai fazendo esse procedimento da ração é do astúcia tudo bem e agora que eu vou ficar fazendo aqui eu não vou abrir esses dois cachorros vou fazer o primeiro eu vou evoluir primeiro este parte aqui quando eu conseguir uma categoria boa neste parte aqui vamos ver se ele vai vir aqui já agora uma categoria boa trabalhador muito bom ó viu aqui essa daqui é boa em reduz consideravelmente necessidade de comida para caixa de cão mas só que eu tô querendo uma habilidade boa nele aqui ó beleza então é o seguinte é eu vou ficar evoluindo somente este daqui tá eu não vou ver nem como é que qual outra habilidade que vai vir no outro ali só desta vez tá só desta vez porque agora vou ficar evoluindo somente um astúcia ou também não vê o bom e eu volto com vocês aqui agora quando eu conseguir uma habilidade boa neste daqui tá galera então se bora ah moleque conseguiu cão de sorte galera vamos ver o 1% de astúcia e cão de sorte traz uma moeda de ouro para o seu dono uma vez ao dia galera sensacional sensacional velho e é o seguinte tá é eu colei pasta várias vezes beleza almocei deixei o celular aqui e fazer outras coisas tá galera mano então o negócio é o seguinte é só você eu tô colando pasta tá eu ensinei vocês aí como limpar dados e tudo mais mas eu tô fazendo colando pasta que eu acho muito mais fácil beleza galera agora que eu vou fazer para poder estar salvando este dog que leve o 4 tirar um print aqui sensacional é eu vou sair do mapa mano vou pegar algumas coisas aqui na na nas mensagens porque já faz o auto save né mas só para certificar o que que eu vou para não como eu vou ficar colando pasta né que eu vou ficar fazendo eu vou sair do jogo vou entrar de novo vou fechar o jogo para fazer auto save né então conseguimos já dois cachorros aí sensacional beleza galera agora vou tentar vamos mano praticamente vai vir como é desse daqui também eu não mano parece eu parece que não vem amigo de verdade essa categoria aqui tá este corte mas tudo bem é volto com vocês aqui em breve quando eu conseguir evoluir e ter uma característica boa desse cachorro galera mano já deixei seu tapa no joinha mano olha olha a categoria aí funcionando show de bola tá galera então já volto com vocês aí e galera sucesso mano vou finalizar por aqui consegui mais um cão com sorte aqui com sorte vou tirar um print aqui beleza então conseguir aqui aumente a chance de encontrar itens raros em 4% astúcia veio fraco mas tudo bem e mais aí traga uma moeda de ouro para seu dono uma vez ao dia beleza galera negócio é o seguinte aparentemente este daqui ele não vem como amigo de verdade beleza eu tenho outros ali depois eu vou testar tá galera então conseguimos aí é dois dois é cortes aí né de elite que que dá uma moeda por dia então vou ter duas moedas por dia beleza tenho aqui a ágata que eu já utilizava como amigo de verdade também e agora tem o outro amigo de verdade aqui beleza galera e mais líder aí então sucesso conseguimos aí finalizar depois eu vou abrir esses outros aqui para ver se eu consigo pegar eles amigos de verdade também então acompanha o vídeo aí eu vou fazer vou criar uma playlist aí são três vídeos beleza eu abrindo aí é esses cachorros ganhando eles aí beleza depois cruzando aí e por último este vídeo aqui que foi aí conseguindo fazer o bug tá galera então se você assistiu até aqui se inscreva no canal marca as notificações para você não perder nenhum vídeo um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo fui e aí